Trabalhei em 34 anos. E aí comecei como desenhista copista. E foi indo, foi indo, foi indo, fui passando de desenhista, fui para copista, fui para desenhista 1, 2, 3, depois auxiliar de projetista, projetista, e no fim, passei para a série de desenharia forzada. Foi assim a vida. Na época, ajudei na implantação da junta homocinética, do diferencial, da embriagem. Não existe aquele negócio de um querer passar por cima do outro para crescer. A gente cresce em função daquele trabalho que merece. O Edgar Albus me dizia o seguinte, o Edgar Albus foi meu chefe também. O Edgar Albus, numa ocasião, ele disse o seguinte, olha Gastão, se tu quiser crescer, tu trata de ensinar as coisas, para não ficar tu preso em um determinado setor. Tu trata de ensinar as coisas, porque senão tu não vai crescer. Não, eu na minha época ainda tinha, era martelo. A primeira máquina, Maxi Press que foi comprada, foi na minha época. Inclusive o seguinte, olha, quando foi, quando foi projetado a foisaria para gravar daí, a obra na época tinha um contato muito, assim, muito bom com a GKN da Inglaterra. E aí o Rollman pediu para eles projetar uma fábrica. A GKN projetou uma fábrica só com um Maxi Press. É uma Maxi Press na cara, é uma máquina cara, muito mais cara do que martelo. Aí quando chegou o projeto aqui, mas todo mundo ficou se assustou. Mas como uma foisaria sem martelo, só com preço? Ninguém quis saber dela. Ninguém quis saber. E anos depois foi trocado. Eu achei que aquilo que eu podia contribuir, eu contribuí.